Desvendando o mistério, por que os demônios pediram a Jesus para entrar nos porcos? Graça e paz a todos vocês, queridos amigos e amigas que nos acompanham neste canal abençoado. É com alegria e gratidão que estamos aqui hoje, mergulhando juntos na palavra de Deus. Antes de começarmos, quero compartilhar um versículo poderoso que nos guiará nesta reflexão. Porque nada há encoberto que não haja de manifestar-se, nem oculto que não haja de saber-se e vir à luz. Lucas 8, 17 Hoje desvendaremos um mistério profundo e revelador. Por que os demônios pediram a Jesus para entrar nos porcos? Esta passagem, encontrada em Marcos 5, não apenas revela até a autoridade de Cristo sobre o mundo espiritual, mas também nos ensina lições profundas sobre fé, poder e o propósito divino. Antes de mergulharmos nessa jornada de entendimento e revelação, quero pedir um favor especial a você, nosso amado espectador. Se você tem sido abençoado por nossos vídeos e deseja receber mais conteúdos inspiradores como este, inscreva-se agora no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e deixe seu like. Sua participação é crucial para continuarmos trazendo mensagens que transformam vidas. Prepare seu coração para ser edificado e iluminado pela verdadeira sabedoria que só pode vir do Senhor. Vamos juntos explorar os mistérios da palavra e descobrir como podemos aplicar essas verdades em nossas vidas hoje. Estão prontos? Então vamos começar. A passagem em Mateus 8, 31 e 32, onde os demônios suplicam a Jesus para entrar na manada de porcos, ilustra claramente a autoridade de Cristo sobre as forças espirituais. Este evento não apenas revela o poder de Jesus para dominar até mesmo os espíritos malignos, mas também enfatiza seu papel como libertador da opressão demoníaca. Esses acontecimentos estão inseridos em um padrão recorrente nas Escrituras, onde vemos Jesus confrontando e vencendo tanto doenças físicas quanto forças espirituais malignas. Assim como triunfou sobre Satanás durante sua tentação no deserto, Mateus 4, 1 a 11, Aqui Jesus demonstra sua soberania sobre toda forma de oposição espiritual. Refletir sobre essas narrativas nos convida a reconhecer a autoridade singular de Jesus em nossas vidas, confiando em sua habilidade não apenas para nos redimir do pecado, mas também para nos proteger contra adversidades espirituais. É um lembrete poderoso da amplitude de seu poder salvífico e da graça transformadora que ele oferece em nossas vidas. A narrativa em Mateus 8, 31 e 34, onde os demônios suplicam a Jesus para entrar na manada de porcos, revela não apenas o poder de Cristo sobre as forças espirituais, mas também a profunda revelação de sua identidade como Filho de Deus, conforme descrito em passagens como Mateus 16 e 16, 14 e 33, 3, 17 e 17, 5 e 17. Ao reconhecer Jesus como Filho de Deus, os demônios não só testemunham seu poder, mas também sua natureza divina, mostrando que até mesmo o reino espiritual reconhece e é dominado por Cristo. Este incidente contrasta nitidamente com a resposta dos discípulos no versículo 27, pois os demônios têm plena consciência de quem Jesus é, apesar de seu entendimento permanecem em oposição a ele. A pergunta dos demônios a Jesus, o que você quer conosco, Filho de Deus, pode variar de um tom odioso e temeroso, como registrado em Marcos 1, 24, indicando sua rejeição e hostilidade a Jesus, até um reconhecimento de sua autoridade e julgamento futuro, conforme aludido em Judas 6. Jesus, ao permitir que os demônios entrem na manada de porcos, não apenas libera os homens da possessão demoníaca, mas também simboliza o julgamento iminente sobre as forças malignas. Isso prenuncia a chegada do reino de Deus, onde o poder de Satanás e seus seguidores será finalmente derrotado. A destruição dos porcos, embora paradoxal à primeira vista, serve aos propósitos redentores de Jesus, ao mesmo tempo em que expõe a preferência humana por interesses materiais sobre os espiritual, como demonstrado pela reação dos gadarenos em Mateus 8, 34. Esse episódio desafia-nos a examinar nossas próprias prioridades e lealdades, garantindo que não coloquemos os interesses mundanos acima da obediência a Cristo. Ele também ilustra a universalidade do chamado de Jesus para todos, independentemente de origens étnicas ou culturais, a se arrependerem e seguirem a Ele. A rejeição de Jesus pelos gadarenos não é apenas um evento histórico, mas uma advertência contínua para todos nós sobre as consequências de colocar qualquer coisa acima da vontade e do propósito de Deus em nossas vidas. A passagem em Mateus 8, 31 ou 34, onde os demônios imploram a Jesus para entrar na manada de porcos, oferecem percepções profundos sobre a autoridade de Cristo sobre o mundo espiritual. Ao reconhecer Jesus como o Filho de Deus, os demônios não apenas testemunham seu poder, mas também sua divindade, destacando sua soberania sobre todas as forças espirituais adversas. Este episódio não é apenas um relato histórico, mas um lembrete vívido da necessidade de reconhecermos a autoridade única de Jesus em nossas vidas. Ele nos desafia a priorizar nossa obediência a Cristo acima de qualquer interesse material ou mundano. A destruição dos porcos, embora paradoxal, simboliza o julgamento iminente sobre as forças do mal e prenuncia a vitória final do reino de Deus sobre o poder de Satanás. Portanto, ao refletir sobre essa narrativa, somos convidados a examinar nossas próprias prioridades e compromissos espirituais, assegurando que nossa devoção a Cristo seja completa e inabalável. Que possamos sempre escolher seguir a Jesus como nosso Senhor e Salvador, encontrando nele não apenas libertação, mas também redenção e vida eterna. Durante nossa reflexão sobre esses relatos impactantes, quero fazer um convite especial a você. Está pronto para aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se sua resposta é sim, prepare-se para experimentar mais de 8 mil promessas que Ele tem reservadas para sua vida. Nos comentários fixados abaixo, deixarei uma playlist especialmente selecionada para fortalecer ainda mais sua fé. Agradeço sinceramente por dedicar seu tempo a esta reflexão profunda. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like. Além disso, destaco a importância da playlist disponível no canal, que será uma ferramenta valiosa para você se aprofundar ainda mais nessas questões tão significativas e profundas. Este é um momento único para crescer espiritualmente e compreender melhor a vontade de Deus para sua vida. Não deixe passar essa oportunidade de fortalecer sua fé e se conectar mais profundamente com o amor e a sabedoria divina. Não deixe passar essa oportunidade de fortalecer sua fé. Não deixe passar essa oportunidade de fortalecer seu like. Amém.